O grande é o Senhor e o indigno de amor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra O grande é o Senhor em que nós temos a vitória Que nos ajuda contra o bem de Deus Por isso, diante dele, nos constrante Você conhece? Que demonstrou-te a morte em grande ser E agradecer-te a obra em nossas vidas E o Senhor em que nós temos a vitória O Senhor em que nós temos a vitória E a morte em grande ser Grande é o Senhor e o indigno de amor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em que nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dele, nos constrante Viremos o Teu nome em grande ser E agradecer-te por Tua hora em nossas vidas 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 Nossas vidas Confiamos em Teu infinito Amor Só Tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu 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 E céu, irmã E céu, e céu E céu E céu Obrigada.